Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar, quer dizer eu né, eu vou falar hoje de um filme que saiu aí e que acho que já foi falado quase tudo sobre ele, se você der um google, se você procurar no youtube, você vai ver que já foi falado quase tudo sobre ele, porque é um filme que tem causado uma certa polêmica. E esse filme, ele é um filme que é um filme bastante tenso, é um filme bastante, é que trata de temas assim, é que ao mesmo tempo são subjetivos, eles tem uma metáfora muito grande e ele é muito rico de simbolismos. Eu estou falando do novo filme do Darren Aronofsky, que é o filme Mother, ou melhor em português, Mãe, né, que na verdade é Mãe, porque é com exclamação, né, então, e tudo isso, a simbologia do filme já começa aí, tá gente? Porque o fato do título ser Mãe e não ser simplesmente Mãe, já dá um tom do filme. Aliás, uma coisa que a gente vale ressaltar sobre esse filme é a questão do tom mesmo. Se tem uma coisa que esse filme soube trabalhar muito bem, é a questão do tom. Quando eu falo tom, eu falo assim, de passar o sentimento através de uma... De coisas que são apresentadas, tanto de maneiras técnicas, quanto mesmo da simbologia e da metáfora do filme, e te colocar naquele tom, né, do sentimento que o filme propõe. O Darren Aronofsky, em entrevista, ele disse que ele escreveu o enredo desse filme em cinco dias, e que ele escreveu basicamente, assim, num estado quase febril. E Mãe não deixa de ser realmente um filme que passa esse estado quase febril, quase de loucura, quase de alucinação. E eu falo quase, por quê? Porque pode ser que a história te pegue, e você embarque nela, e vocês tenham uma experiência muito catártica, porque o filme tem esse tom. Ou pode ser que você não consiga ter uma relação ali com o filme, e você vai pensar, Gente, o que eu acabei de assistir agora? Que insanidade, que loucura é essa? O que que esse cara... Pois é. Porque Mãe é daqueles filmes bem... Né, pra pessoa sair bem perturbado mesmo. Mas é muito interessante. Primeiro, já foi falado muita coisa sobre esse filme, mas aqui no canal eu quero falar o seguinte, se você ainda não assistiu Mãe, e não leu nada a respeito, ótimo. Vai assistir desse jeito mesmo, sem saber nada a respeito. Este é um filme para você vivenciá-lo, experimentá-lo. Ele é uma obra orgânica, ele é uma obra surrealista, e ele é uma obra de impacto. Então, pra você poder sentir melhor, já que você vai experimentar, é um filme de experimentação. Não é um filme que te traz uma história pronta. É um filme que você precisa entrar na vibe dele, e sentir ali, e aí você vai realmente entender os meandros daquela história. Não é um filme literal, né, nós estamos falando de Darren Aronofsky. Pra quem não conhece o cinema do Aronofsky, ele é responsável por Requiem, Requiem por um sonho, Reckon for a Dream, né, que em português eu acho que é isso mesmo, né. Ele é responsável por A Fonte da Vida, por Pi, que é um filme... E também é responsável por Cisne Negro, né, que é um dos mais... Que a maioria das pessoas já assistiram, na verdade, a Cisne Negro, assim, né, que ficou muito falado. E Noé, que também foi um filme que teve uma divulgação muito grande. Então, nós estamos falando de um diretor que ele não conta histórias literais. Ele gosta de trabalhar com simbologismos, ele gosta de trabalhar com metáforas. E Mãe é um dos filmes mais metafóricos, eu acredito, assim, que eu já vi até hoje. O filme é uma metáfora, do início ao fim, né. O filme faz alusão a uma alegoria universal, né, que... Que dependendo do seu background, eu falo background assim, se você é uma pessoa que foi criada dentro da religião judaico-cristã, que tem dentro da sua mente ali os ensinamentos ali e tal, você capta muito bem essa metáfora, né, Essa alusão a qual ele faz, é... e fica fácil de você ir fazendo o paralelo ali do que está sendo, na verdade, mostrado no filme. Não é um filme... é um filme conceito. O que é um filme conceito? Os personagens, na verdade, eles não são aquilo que eles, na verdade, mostram pra gente. Tanto que, se você for olhar a ficha técnica do filme, você vai ver que a mãe, não tem nome, é mãe, né, É... o personagem do Javier Bardem chama Rion, que traduzindo pro português ficou tipo, Vamos traduzir... vou traduzir assim, porque eu não quero tirar o prazer seu de assistir o filme e ter algumas surpresas. Então, ele é ele com letra maiúscula. Ele. Então, a gente tem a mãe e a gente tem ele. Através dessa simbologia mãe, que aí você pode pegar todo o conceito e toda a metáfora que a palavra mãe traz Para a nossa cultura e para todas as culturas de forma geral, porque mãe é uma palavra muito poderosa, né, Que ela significa muita coisa, mas ela tem um significado ao mesmo tempo singular e ao mesmo tempo único para todo mundo. Que mãe é casa, mãe é a mãe natureza, mãe é... Enfim, mãe tem todo um... mãe é amor. Então, se a gente pegar toda essa metáfora que a palavra mãe representa e colocar dentro do contexto do filme E colocar dentro do contexto do filme ele, né, com letra maiúscula, que quem é ele que a gente se refere com letra maiúscula, né? Ele, Deus, né, Pai Supremo, enfim. Então, se você colocar esses dois... tem em mente, né, esses dois personagens principais do filme Com essa alusão dentro dessa metáfora, né, da palavra mãe e da palavra ele, né, da palavra pai, poeta Porque no filme também se refere ao Javier como poeta, né, então poeta amor, né, o poeta criador Então, você vai navegar melhor no filme do Aronofsky É... cada pessoa vai vivenciar esse filme de uma forma diferente Mesmo que o filme tenha uma metáfora maior, né, que seja uma alusão bíblica, né, que de certa forma você consegue evidenciar de cara Por causa do paralelismo entre mãe e pai criador É... mesmo assim, você pode ter uma visão totalmente subjetiva daquilo que tá acontecendo É... eu vi muitas reações, né, tomar um coffee aqui, né, gente Hum... tomar um café quentinho aqui Que tá... tão esfriando o tempo aqui Mas, enfim... é... se você... é... for procurar as reações Eu indico que não Vá assistir um filme por você mesmo Vivencie esse filme você e você Ali, entendeu? É... e... Passe por essa experiência Sem ver nada, se possível Mas eu fui assistir depois que eu vi o filme Várias reações com relação ao filme E é muito interessante porque mesmo que o filme tenha essa simbologia, né, bíblica, vamos dizer assim Cada pessoa tem uma interpretação muito sua Um elemento ali, metafórico, vai te tocar de uma forma diferente de outra pessoa Porque o filme vai muito também da sua vivência de vida Do da sua... do seu... vamos dizer assim, do seu background mesmo, né E também... é... o questionamento levantado ali Ele é muito... é... também vai de encontro aos seus questionamentos É um filme extremamente singular, né, é uma obra orgânica Muito bem executada em todos os aspectos, né, desde a cenografia Desde... é... a questão da instrumentalização O filme não tem trilha sonora A trilha sonora são... é... o barulho dos objetos de cena, vamos dizer assim E isso faz o filme... faz você entrar numa imersão muito grande É... a câmera, ela é focalizada em close-up Na... na protagonista, que é a Jennifer Lawrence Então a gente vai experimentar, né A gente vai vivenciar o filme Através da perspectiva da Jennifer Que representa a mãe Então é interessante também Porque a gente tem aí o olhar Não pelo olhar patriarcal Falocêntrico da sociedade Vamos dizer assim, né E da cultura, de modo geral Mas sim pelo olhar do feminino Do divino sagrado Vamos dizer assim, né Do sagrado feminino, né Então é muito interessante também Essa escolha, né Que ele teve de... da gente embarcar nessa... nessa história Por essa perspectiva É um filme que eu recomendo para quem gosta de quebra-cabeças Sim Não é uma obra pronta Não é um filme que vai vir, assim, com uma história Que de cara você vai falar assim Ah, é isso? Não É um filme que é um organismo Em movimento, vamos dizer assim Em movimento circular até, né E que você vai embarcar ali E vivenciar aquilo E ter um... Enfim, né Cada um vai sair de uma certa forma Eu já considero uma obra antológica Do Aronofsky É... eu particularmente Eu saí do filme como se eu tivesse, assim Levado um soco no estômago Um tapa na cara Literalmente, né E eu vi muita gente falando também que Se sentiu mal E saiu bem Não é um filme para todo mundo Tá, gente? Aí fica... soa um pouco, né Igual nos Estados Unidos mesmo Muita gente falou Ai, que obra prepotente e tal Soa um pouco prepotente Falar que o filme não é para todo mundo Mas não é mesmo Porque não é um filme da Marvel Não é um filme da DC Não é um blockbuster É um filme que ele... Tá sendo distribuído aí Pela Paramount Que eu nem sei como a Paramount Ela investiu nesse projeto Que é um projeto tão autoral Tão assim... É um projeto... É um filme de arte É um filme extremamente artístico É um filme em construção Porque ele depende de você Para que ele... Para que ele... Entendeu? Para que ele tenha aquela... Para que ele aconteça Ele precisa realmente... É... Que você entre naquilo ali Naquele universo Se você não entrar naquele universo Você vai falar assim What the... O que é isso? Entendeu? Mas toda aquela loucura ali Toda aquela insanidade Que muita gente está falando Ela tem toda uma razão de ser Ela tem todo... Ela não é por acaso Ela é construída através dos elementos metafóricos Que o filme apresenta E ela tem uma simbologia muito poderosa Uma simbologia que vai bater de frente Com os nossos valores Culturais, religiosos É... Até ecológicos Vamos dizer assim E políticos Por que não? Muita gente também tem uma visão dessa do filme Então assim... É um filme super interessante É um filme que eu recomendo Para quem quer ir ao cinema E ver um cinema extremamente Artístico É... De reflexão Um cinema que vai te causar uma imersão E que talvez te cause um desconforto muito grande Não é um filme que veio para causar É... Sensação de... Ai... Sabe aquela sensação de... Enfim... O filme acabou ali E pronto Acabou o filme Não Ele é um filme que ele acaba E ele continua com você Porque ele levanta muitas questões Que a gente fica ruminando ali Porque dizem diretamente ao momento que a gente está vivendo E não só o momento que a gente está vivendo Mas vamos dizer assim Desde o... Do momento em que... Sem dar spoiler Mas já dando um pouco, né? Desde o momento da criação do mundo, né? É... A gente passa por... Um panorama histórico, cultural Numa... De uma... Vamos dizer assim De uma vezada só Porque quando o filme engrena Ele engrena de uma forma Que é meio alucinante Assim Eu ia falar alucinógena Porque muita gente está falando isso Que teve uma sensação assim Que estava delirando Que era um pesadelo Que era uma alucinação E queria que aquilo acabasse logo Então assim Gente Quem for muito sensível É... Gestantes Enfim Eu acho que... É... Não sei se é um filme bom Para poder ver no cinema É... Eu falo isso por quê? Porque ele realmente é um filme Que ele tem algo... Ele... Ele foi vendido Como se fosse um filme de terror E muita gente está falando Que ele não é um filme de terror Mas depende do que você acha Que é terror, né? Porque realmente O filme tem cenas Que elas podem ser consideradas Um horror Vamos dizer assim Dentro da categoria ali Porque são cenas muito... É... São cenas bem brutais Assim... Quase grotescas Entendeu? Mas que elas têm uma razão De estar ali no contexto Né? Elas não estão ali Por acaso não Você vai realmente Entender o porquê daquilo Né? E pode ser Que você seja Aquele espectador Que vai ficar chocado E que vai querer sair do cinema Ou que vai se sentir Muito ofendido E caso isso aconteça Você também tem o direito De se sentir assim Entendeu? É um filme que Como ele é uma obra orgânica É... Ele também está aberto A você... É... Sentir o que... Enfim Ele está aberto A muitos sentimentos E a muitas interpretações O próprio Aronofsky É... Ele fala que compreende muito bem É... As vaias que o filme está recebendo Porque ele já imaginava Que ia ser um filme Assim... Bem divisor Assim... Né? De opiniões Porque realmente ele é Ele toca em feridas Ele cutuca Ele coloca o dedo na sua cara Ele te... Enfim Ele é esse tipo de filme Então... É... Se você está disposto A um cinema Que seja um cinema diferente Um cinema onde você vai refletir Onde você vai... Levar questionamentos Entendeu? Um filme que... Talvez te cause Um desconforto muito grande E que te faça... Realmente... Pensar ali E talvez até... Que cause um efeito catártico mesmo Né? Igual muitas pessoas falaram Ai eu até tremio Saii meu coração Tá vendo? Então assim... Vai muito do seu envolvimento ali com o filme Ao mesmo tempo Teve gente que saiu E tá saindo no meio da sessão Porque não se conectou com aquilo Ou de alguma forma Pode ter se sentido ofendido Então... É um filme bom? Ao meu ver É um filme excelente É um filme que... Não é todo dia Que o cinema te apresenta Um filme como esse Né? É um filme que merece... É... Ver... Ser revisto Ser analisado Ser... Enfim... É... De tanto simbolismo E de tantas metáforas Tão ricas E ao mesmo tempo Tão contundentes Né? Pro processo Pro mundo Pra tudo que a gente Tá passando hoje Né? Mas não é um filme fácil? Não É um filme que... Hum... Ele trata de coisas Que são difíceis De serem digeridas É... Eu tô vendo muita gente Falando que assistiu o filme E que faz dois dias Uma semana Que tá pensando no filme Tá... Enfim... Porque ele te causa isso mesmo Ele causa uma certa É... Não tem como você ficar indiferente Se você realmente entrou ali E entendeu o que tá acontecendo Não tem como você ficar indiferente Àquilo E questionar Reavaliar Ele traz essa discussão Que eu acho super necessária Por tudo que a gente tem vivido aí Né? Tanto em termos assim Desde... Da questão do ser humano Né? Do ser humano Da... Da perda da... Da integridade do ser humano Da perda É... De tantas coisas Né? O ser humano Passando aí por um processo É... Muito... Nós estamos vivendo momentos De muitas guerras Né? Não só guerras É... Vamos dizer assim As guerras mesmo Né? Que a gente Às vezes Uma por causa de religião Por causa disso Por causa daquilo Mas as guerras mesmo Que nós travamos conosco Então assim É um filme que Toca nessa ferida E... Fica aí a minha dica Pra quem Se aventurar Assistir o filme Mãe De 2017 Está nos cinemas Está nos cinemas Exatamente agora Nos cinemas É... Do Darren Aronofsky Pra quem É... Já quer ir pra mãe Já quer ir pra mãe É ótimo, né? Pra quem já quer ir É... Ir... Né? Pro filme Tendo uma ideia Um pouco de Como é o filme Do Aronofsky Fica a minha dica Aqui de dois filmes É... A Fonte da Vida E... É... Cisne Negro Eu acho que você Assistindo esses dois Já dá pra você Ter uma... Mais ou menos Uma ideia Do tipo de filme Pra qual você Está indo Né? Que não é um filme De terror De jump scare Não é um filme Suspense Normal Ali que você tem Um thriller psicológico Apenas De policial Serial killer Não é nada disso Você está embarcando Num filme Orgânico Num filme Que tem pegadas Extremamente surreais É... E que te apresenta Uma forma Muito impactante De contar É... Vamos dizer assim De contar Velhas histórias Que eu não quero dizer O que que é De contar velhas histórias Mas com questionamentos críticos Que aliás O questionamento crítico Parte mais da maneira Como você vai encarar o filme E você vai vivenciá-lo Do que do filme em si O que é muito interessante É uma construção Cinematográfica Que tem aquela verve do teatro Onde você participa da obra Eu até penso que Como uma peça de teatro Seria fantástico também A proposta ali Do roteiro Do Darren É... Então é um filme Que tem um elenco maravilhoso Javier Bardem Jennifer Lawrence Michelle Pfeiffer Eddie Harris E tem aquele menino Ruivo maravilhoso Que eu não lembro O nome dele agora Ai gente Mas que vocês Vão reconhecê-lo De vários outros filmes Porque ele é um excelente ator Aliás tem ele O irmão dele Que agora eu não me lembro mais É... Não me lembro do nome dele Mas ele participou De Black Mirror Ele participou do último filme Do Tom Cruise agora Que é feito na América Enfim Ele é uma pessoa Que você vai ver E vai saber Que ele é ruivinho Assim Então a gente mais ou menos Identifica muito fácil Que ator que é E o irmão dele Também tá no filme Fora isso O filme tem outros É... Outros personagens E tem a Christi... A... Ai a Wig Eu esqueci o nome dela agora Gente Vocês acreditam? É... Mas é uma atriz de comédia Que... É uma surpresa Ela estar nesse filme Né? É... E ela faz um papel Que também é... É muito interessante Né? É... Eu não quero dar spoiler Então eu não vou... Eu não quero Eu não... Eu escolhi falar desse filme Sem dar spoiler Porque eu quero que você Vivencie esse filme Se você já Leu alguma coisa Enfim, né? Porque eu acho que é um filme Que você tem que ir pra ele Realmente É... Sem ter muita informação Pra você poder Realmente embarcar Ter uma imersão ali No que tá acontecendo E realmente Vivenciar tudo ali Porque você já sabendo De alguma coisa Talvez você não consiga Ter tanto impacto Que o filme propõe É... Eu tô procurando aqui, gente O elenco Pra eu poder falar Direitinho pra vocês É... Filme Só um instante aqui Mother Elenco Que aí eu vou falar Direitinho Pra vocês Do elenco do filme Ó A gente tem É... A Jennifer Lawrence Como eu já falei Javier Bardem Michelle Pfeiffer Eddie Harris É... É... E aqui não tá aparecendo O nome dela Que eu tô querendo falar Onde está... Onde está... Procurando aqui E não tô... Não tô... Não tá aparecendo Mas ela é uma atriz De comédia E... E é muito interessante O papel dela No filme É... Bem, se eu não achar Aqui Eu coloco depois Aí embaixo O elenco Todo do filme Achei, gente É a Kristen Wiig Que vocês já devem ter visto Em vários filmes De comédia E ela também Aparece lá no filme E tem um papel Que embora Pareça ser pequeno É um papel muito crucial Assim, pra história também É... É interessante, gente Porque quando a gente vê A sinopse do filme A sinopse é tipo Nada do filme, né A relação de um casal É testada Quando visitantes Não esperados Chegam à sua casa E atrapalham A tranquilidade da família Bem Aí você vai pro filme Pensando que vai chegar E você tem Uma surpresa Né Eu acho que Ao mesmo tempo Que eles foram muito É... Eles foram muito sagazes De, né Enfim Toda Toda produção Por trás do filme E até mesmo A direção Foi muito sagaz De não apresentar Nada do filme Né No trailer Porque no trailer Você não tem a menor ideia Do que que você Para que você está indo E também Nem na sinopse Né Então Fica aqui Essa dica De você experimentar Né Vivenciar Um filme orgânico Um filme Que ele Ele é um processo Construtivo Ele não é uma obra Acabada E é uma obra Que vai continuar Ali Mesmo depois Que os créditos Terminarem Então Então é minha dica De hoje Né Se aventure aí Num filme Diferente Se você nunca assistiu Um filme Cheio de metáforas Simbologismos Se aventure aí Se você já gosta Desse tipo de filme Metafórico Surrealista Nesse cinema Que te exige É... Exige mesmo Uma reflexão Um pensamento Exige que você Embarque ali Na história E consiga ligar os pontos Se você já gosta disso É um prato cheio E é um prato cheio Porque não é um filme É... Que mesmo dentro Desse... É... Desse gênero Né De filme surrealista Ele extrapola Um pouquinho mais Eu sinto que ele Ele ainda tem Um tom Acima Um tom mais grave Que você Depois vai perceber Do que é que eu tô falando Então se você assistiu Mother Mãe Do Aronofsky Gostou Coloque aí O seu feedback Se você não gostou Também coloque aí Por que você não gostou Compartilhe esse... Esse vídeo Dê o seu joinha aí Pro filme Pra novos filmes Né Poderem ser comentados Aqui no canal E eu deixo esse beijo Muito grande pra vocês For you guys From Twitter Thank you so much For your support And thank you For all your feedbacks Because they are very important They are very important Ok They are... They are... What can I say? When I have a feedback From you guys From Twitter I feel very grateful So thank you A lot Ok? E um beijo Muito grande Fica na paz Fica no bem E curta aí Mãe Do Aronofsky Um beijo Tchau 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 Tchau